Fama, não tem nenhuma fofoca nesse programa, não tem nada, não tem nada. Amanhã tamo de volta. Que música vocês querem cantar pra gente ir embora? Coroa, o maconheiro. Coroa. Tem até o Natal, né? Não, tá bom, Natal também todo dia, daqui a pouco eu não aguento mais nem Simone. Eu não aguento, é Simone no rodoviário, no aeroporto, Simone no shopping, não, não, não. Vamos fazer o seguinte, vamos queimar o maconheiro, o ladrão? Fogo, fogo, é fogo! É fogo, é fogo, é fogo, é fogo, 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 fogo. Fogo, 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 fog Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma